E ô, Polícia Rodoviária Federal é o assunto agora, a gente vem mostrando praticamente todos os dias grandes apreensões da PRF, só que dessa vez é de mercadoria falsificada, pois é. O flagrante foi resultado de uma abordagem no quilômetro 50 da BR-222 e é pra lá que a gente vai agora, vem comigo porque na tela você já tem aí, olha a situação da traseira dessa van, parece um van, né? Até mais de mil pares de chinelos falsificados foram apreendidos em São Gonçalo do Amarante. De acordo com o órgão, o material de origem ilegal possuía inscrições de marcas famosas e não possuía documentação fiscal. Estava sendo transportado aí nesse veículo motorista, que não teve a identidade revelada, foi detido e junto ao material encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município, é claro que a partir de agora, se instaura um inquérito policial, começa a se investigar pra saber de onde esse material vinha, qual seria o destino. Muito tem a dizer esse motorista aí que acabou sendo detido com essa mercadoria falsificada, mais de mil pares, exatamente mil e 44 pares de chinelos aí falsificados sem nota fiscal.